Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre o fim do mundo. Será que é real? Será que um dia vai acontecer? E se eu lhe falar que já perguntaram para algumas inteligências artificiais, como a Sofia, como a Alexa, quando será o final, a extinção da humanidade? E muitos cientistas pensaram que a inteligência artificial falaria assim, pô, no ano 3000, quando caiu um meteoro sobre a Terra, ou simplesmente no ano 2400, quando ocorreu uma erupção solar e resetar a tecnologia da Terra. Então todo mundo julgou a perspectiva de extinção em massa lá pra frente. Só que aí perguntaram para a inteligência artificial. E ela falou assim, 2040, 2050 no máximo. E aí os cientistas começaram a ficar preocupados. E eu vou falar sobre esse assunto aqui. Por quê? Não pelo fim do mundo, mas sim pelo fim da humanidade. Como que as consequências dos próprios seres humanos estão destruindo, devastando o planeta Terra. Se você gosta desse conteúdo, gosta de conteúdo de anjo, caído, extraterrestres, mistérios, lendas urbanas, se você gosta desse conteúdo, peço para você deixar o seu like. Todos os dias nós publicamos dois vídeos novos aqui no canal. Inscreva-se, verifique a sua inscrição. Se você ainda não está inscrito, compartilhe com seus melhores amigos. E claro, eu sei que você não tem amigo meu, eu sei. Você faz parte do time do solitário, eu sei. Mas compartilhe esse vídeo no grupo de família, tá bom? Quem quiser conhecer meu trabalho, neste momento que eu estou gravando o vídeo, as vagas estão abertas. Deixa eu só mostrar para vocês uma coisa interessante aqui. Só para vocês entenderem sobre o conteúdo do prêmio, tá? Eu vou mudar aqui a imagem. Olha que coisa sensacional aqui, ó. Esse aqui é o módulo, ok? De inteligência artificial. Apresentando a inteligência artificial. Onde eu ensino os meus alunos a como você consegue ter uma renda trabalhando com inteligência artificial. Como que eu faço? Como que eu trabalho com inteligência artificial? Eu ensino aquilo que eu sei. Fora os outros módulos que você tem aqui para poder estudar. Né? Alguns módulos eu nem comento aqui porque, ó, podem falar. Tem módulos que a gente pode nem falar. Mas aqui, ó, tem muitas coisas interessantes. O meu contato pessoal, você conta dentro do conteúdo do prêmio. Grupo de alunos. Você conta com um módulo inteiro de empreendedorismo. Como criar o seu negócio online. Como investir em Bitcoin. Vale muito a pena. Preço extremamente acessível. Três anos de acesso. Suporte pessoal. Realmente vale muito a pena. Então, se você quer conhecer o conteúdo do prêmio, vai agora. Então, olha aqui para baixo, vê se ainda tem vaga. Porque se não tiver aí, só quando abrir vagas novamente, tá bom? Pois bem, senhores. Falado disso, vamos voltar aqui à imagem. Porque tem muita coisa que nós precisamos falar aqui. Deixa eu só colocar essa imagem aqui aberta. Para a gente poder falar sobre o assunto, tá? Primeira coisa. As pessoas, elas têm a concepção que o fim do mundo vai ser igual The Walking Dead. O que o pessoal pensa? Pô, um dia alguém... Um dia as calotas polares vão descongelar um super megalodonte vírus. E aí as pessoas vão se transformar em zumbis. Tipo Resident Evil, Umbrella Corporation, The Walking Dead. E as pessoas, o Draco, os caras vão virar zumbi, né? Pode ser que não seja aquele zumbi lento, mas pode ser que seja um zumbi tipo Daisy ou simplesmente Eu Sou a Lenda com Hugo Smith, né? Um dia vai aparecer um zumbi. Só que a verdade, pessoal, a verdade é que essa realidade é impossível. Primeira coisa, para vocês entenderem. Por que não vai existir um apocalipse zumbi? Ó, o fim do mundo tá próximo, tá próximo. Isso é óbvio. Eu vou falar sobre ele. Mas deixa eu te explicar o porquê que não haverá um apocalipse zumbi. Eu sei que você tá chateado. Eu sei que você queria viver no The Walking Dead. Você queria caçar uns zumbis. Viver um esplorando o mundo. Eu sei. Eu também queria. Mas não é assim. Deixa eu te explicar. Olha só. Primeira coisa. O corpo humano, ele é uma usina nuclear. Ele é uma fábrica. Então, você precisa de energia. Você precisa de energia pra você funcionar. Ponto número um. Zumbi não dorme. Zumbi não dorme. Qualquer animal que não dorme, ele começa a ter ponto de saturação. E aí, o corpo, os órgãos começam a falhar. Muito mais rápido que aquele que descansa. Uma pessoa que dorme todos os dias, oito horas por dia, quando passar dez anos, ela não vai ter tantas marcas de envelhecimento. Agora, o cara que dorme três, quatro horas por dia, tem dia que o cara vira noite, não sei o quê. Essa pessoa, depois de dez anos, ela vai chegar velha, enrugada e com problemas. Então, o ser humano precisa dormir. O zumbi não dorme. Ponto principal. Segundo ponto que é importante pra você poder entender, tá? Você precisa de muita energia pra poder viver. E não é qualquer energia. O corpo humano precisa de vitaminas, minerais, proteína. Existe um balanço pra você poder sobreviver. E se você não ingerir essa quantidade certa de alimentos, uma hora ou outra esse problema vai aparecer na frente. Então, o zumbi, primeira coisa que é importante, ele não dorme e passa dias sem comer. Aí eu te falo, qual é a máquina que consegue... Qual é a usina que consegue produzir, que consegue funcionar sem energia? Aí tu vê o zumbi, ele tem um ano que ele tá amarrado numa árvore e ele continua intacto. Ou isso é voodoo, ou isso é filme de Hollywood, meu irmão. Então, energeticamente falando, o zumbi não vai durar muito tempo. Primeiro que ele não consegue caçar, porque ele é muito lento. Pode ser que na explosão do momento ele sobreviva. Mas depois de seis meses, já era, não tem mais zumbi. Por quê? Não dorme, não descansa, não consegue caçar, porque é muito lento. Então, a carne do zumbi é podre e, meu, você precisa de ligamentos, de estrutura óssea, você precisa de massa muscular pra você poder chegar até o lugar. Então, o zumbi é uma coisa que é muito improvável de acontecer. É mais fácil uma raça alienígena aparecer na Terra e falar que ela é viciada em leite, que ela quer todas as vacas pra ela, que ela quer pra não destruir a Terra todas as vacas. É mais fácil essa realidade do que o zumbi. Então, o zumbi, se você... Inclusive, comenta aqui embaixo se você acredita que apocalipse zumbi seria real. Então, quais são as probabilidades de apocalipse que nós temos? E, claro, baseado também na estrutura bíblica, né? Que é muito eficiente. Quais são os apocalipse que nós temos? Nós temos o apocalipse no estilo Half-Life 2. Half-Life, Doom. Nós temos o apocalipse onde se... Cloverfield, onde se abre um portal e começa a sair daquele portal o que nós chamamos de extraterrestre, que não nasceram na Terra. Esses alienígenas que são monstros, eles começam a assolar a humanidade. Então, essa é uma boa probabilidade. Pô, você abre um portal, né? Você tem um monte... Cada continente desse planeta existe um acelerador de partículas. Inclusive, tem acelerador de partículas no Brasil. E aí, eles... Inclusive, o diretor do Sunni, no ano de 2013, falou que eles conseguiram se comunicar com o outro lado, né? Eles mandaram um sinal de BIP. E esse sinal foi correspondido, né? Da corrente desse nível. E aí, basicamente, é o seguinte. Você tem lá o acelerador de partículas. Então, ocorre a abertura de portal, ok? E aí, você imagina o seguinte. Pô, ocorreu a abertura de portal. Os monstros começam a sair dali. Existe um filme chamado Cloverfield, que mostra exatamente isso. Essa é uma realidade. Isso pode acontecer, né? Ainda mais que o ser humano está brincando de ser deus, né? Criando portais como o Sunni. Uma hora isso vai acontecer. Porque os livros, os caras botam a estátua da deusa Shiva, né? Que é, basicamente, plasma. Na entrada do Sunni. E aí, temos essa realidade. Monstros. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que nós teremos testados nos três dias de escuridão. E o profeta Isaías... Olha bem. Isaías é um profeta da antiga aliança. Não é um profeta da nova aliança. E Isaías foi um dos maiores profetas que a Bíblia já teve. E ele fala sobre o fim do mundo. Diferente do que Paulo fala sobre tocar a trombeta, Isaías fala o seguinte. Haverá um momento que Deus vai assaltar os guiburins. Soltarei os guiburins e os homens desmaiarão de pavor. Ou seja, os homens que verão os guiburins, eles não terão nem resposta para aquilo. E os guiburins, eles estão... E é falado na Bíblia que eles estão aprisionados na borda da terra, na Antártida. E esses guiburins serão soltos para assolar a humanidade. Então, está lá em Isaías. Soltarei os guiburins que vêm na extremidade da terra e os homens desmaiarão de pavor. Quando você pega a triologia Cloverfield, principalmente o primeiro filme de Cloverfield, e os caras estão em Nova Iorque, o diretor do filme Cloverfield, ele se baseou na Bíblia, cara. O cara se baseou na Bíblia. Ele olhou a história dos guiburins. Guiburins. Porque o canon bíblico, ele não é igual ao Codex. O Codex é todos os livros que já participaram da Bíblia. E tem um livro só sobre guiburins. O cara foi lá e estudou sobre guiburins. Depois que ele estudou sobre o guiburim, ele foi lá e criou aquele filme chamado Cloverfield. Aquele filme Cloverfield, aqueles monstros inteligentes, muitos pequenos, outros imensos. Aquele filme foi baseado nos guiburins da Bíblia. Só para vocês terem ideia. Então, essa é uma realidade. Abertura de portais, sai monstro dali, meu irmão. Salve-se quem puder. Essa é a primeira realidade de extinção. Qual que é a segunda realidade de extinção? É assim, isso vai acontecer? Bom, eu acho que vai. Mas talvez não seja agora, né? Porque a ciência convencional, ela não está tão avançada a ponto de criar abertura de portais. Talvez demore aí uma década para mais e vai saber, né? Então, assim, a questão do apocalipse pelos guiburins é uma probabilidade mínima. Eu não apostaria as minhas fichas nela. E quais seriam as fichas que eu iria apostar se eu tivesse que falar sobre o fim do mundo? Quais as fichas? Ai, as mudanças climáticas? Não, não é isso. É o plasma. A inversão magnética. Você tem um campo magnético... Deixa eu pegar a imagem aqui. Você tem um campo magnético rodando na Terra e depois ele está rápido, ele vai ficando mais lento e depois ele tem um percurso invertido. Então, por exemplo, olha que coisa interessante. Os rios no Amazonas estão secando. Estão secando. E o... Eu sei, eu sei. Ah, por causa de ensino. É, meu irmão. Aquele que tem olho, aquele que tem olho vê. Como dizia o profeta Isaías. Isaías, tendo olho não vêem, tendo ouvido não escutam, porque o seu coração está petrificado. O Amazonas está secando. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. O Amazonas vai virar um deserto em menos de 15 anos. A Amazônia, como você conhece, vai deixar de existir. Vai deixar de existir. Os rios estão secando. Vai virar um grande deserto. Ok? O Amazonas vai virar um deserto. Tá? E aí, sabe onde vai ser o novo Amazonas? Rio Eufrádios. Rio Nilo. Simplesmente a região da Mesopotâmia. A região do Oriente Médio. Então, a região do Oriente Médio, agora está recebendo grandes inundações de água. O clima está ficando agradável nos seus 33 graus, não mais do que isso. E aí, todo o bioma está se desenvolvendo ali. Ou seja, o Amazonas vira deserto e o Oriente Médio passa a ter uma grande floresta abissal. Se tornando a parte, a grande floresta do mundo. Isso aí, meu irmão, é bíblico. Isso vai acontecer e já está acontecendo. Os rios do Amazonas já estão secando. Daqui a pouco vai virar deserto. E em algumas regiões vai ocorrer essa mudança. Só que aí, entra um pequeno detalhe. Entra um pequeno detalhe. Nessas mudanças que estão ocorrendo no mundo, nessas mudanças que estão ocorrendo no mundo, as pessoas não vão conseguir plantar. Não vão conseguir plantar. Então, você imagina. O ser humano hoje, hoje, ele foi condicionado a comer o quê? O que sempre aparece nas novelas da Rede Globo? Ah, a pessoa comendo arroz, comendo tilápia, as pessoas comendo carne bovina, as pessoas comendo... Tipo assim, você pega a novela da Rede Globo, isso está na cabeça do ser humano. Arroz, feijão, batata frita e carne. Está na cabeça do ser humano. Então, arroz é o alimento mais difícil de plantar que existe. O bioma do Brasil não vai mais suportar a plantação de arroz. Arroz é um alimento que foi divulgado pela ONU para o mundo inteiro como o alimento número um de preservação, de estocagem, só que o pior alimento do mundo possível. Melhor comer chuchu, 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 que não tem nenhum nutriente, consegue ser mais nutritivo do que o arroz, não tem nada. Então, arroz é o pior alimento do mundo para você plantar. Não tem nada pior, irmão. Não tem nada pior. Se você começar a trabalhar com rinha de formigas, é mais fácil do que cuidar de arroz. Então, o que acontece é o seguinte. Você não manda ficar convencionado a comer arroz. Arroz é um alimento difícil. Aí, você tem outros alimentos que são mais importantes. Por exemplo, mandioca. Mandioca, por ela dar debaixo da terra, ainda que seja muito frio, ainda que seja muito quente, a mandioca consegue resistir. Menos 50 graus, ela não vai resistir. Mas, por exemplo, pegar ali até uns menos 10 graus nos dois dias, até uns 40, 50 graus, ela resiste tranquilamente, cara. Porque ela está debaixo da terra, tá? E a mandioca, ela tem um potencial muito astronômico de multiplicação. Pega um pé de mandioca, você vai cortando os seus caules e você vai plantando, e não para. E um pé de mandioca bem plantado dá de 20 a 30 quilos de mandioca. A mandioca, você consegue criar a tapioca, que é a farinha da mandioca. A mandioca, você consegue fazer bolo, consegue fazer pão. A mandioca, você consegue fazer caldo para a carne, você consegue comer ela assada, comer ela frita, você consegue comer a mandioca desidratada. A mandioca é um super alimento nutritivo, de baixo índice glicêmico. Ou seja, ela não vai te engordar como a batata inglesa, por exemplo. E o alimento número um é de cultura indígena, de plantação de índio, tá? Então os índios, o carboidrato principal dos índios é a mandioca, tá? Então a plantação principal é a mandioca, só que os caras te ensinaram arroz. O que acontece? Do jeito que está o mundo, eu vou rodar esse vídeo aqui. Do jeito que está o mundo, o que vai acontecer? A plantação de arroz é cada vez mais difícil. Outra coisa, cuidar de boi, cuidar de vaca. Vaca e boi são animais geneticamente modificados. Mistura de búfalo com outros animais. Não convém você ter. É um animal dificílimo de você ter. É um animal que não se adapta à natureza. Estalta uma vaca na floresta para você ver se ela sobrevive. Ela não dura umas três noites, meu irmão. Elas tem rosa, que é picada, não sei o quê. Não dura, não dura. Não é um animal como o javali que ele consegue sobreviver à natureza. Não, a vaca tem que ter todo um pasto e não sei o quê. E hoje em dia, cara, as vacas hoje em dia, o bucho da vaca já está encostando no chão. Então, você precisa de alimentos que são menos demorados. Por exemplo, galinha. Por exemplo, cabra. Para você poder ter, né? Então, vaca é uma coisa que veio no século XXI. Isso aí não existia no passado. As vacas indianas, elas produzem um litro de leite. Um litro de leite por dia. E somente no período que elas têm filho, que elas têm bezerro. Essas vacas que produzem 20 litros de leite sem bezerro, isso aí tem uma progeteirona lá em cima, desregula todo o seu corpo. Então, assim, todos os alimentos que convencionaram você a comer, café, leite, arroz, tudo isso, cara, são alimentos dificílimos de plantar, são alimentos que não estão tão bem nutritivos. E aí, a humanidade, ela vai começar a faltar comida, né? Por causa disso aí. O primeiro apocalipse, ele é na fome. É o primeiro. Por isso que a Bíblia fala sobre os cavaleiros do apocalipse. Primeiro vai ter a fome, velho. A fome. Porque, vamos pegar esse vídeo aqui. Cara, olha só isso que você me conheceu em Nova York, cara. Meu irmão, regiões que estavam ocorrendo grandes inundações, regiões que eram calmas, agora não estão ficando mais. Então, assim, o clima está mudando completamente. E aí eu digo para vocês, ó. Eu digo para vocês. Isso aqui é só o começo. Aí você imagina só. Olha só. Isso aqui é em Nova York, cara. Aí você vai lá e fala assim, pô, como é que você sobrevive isso aqui, cara? Como que você sobrevive isso aqui? Isso nas cidades. Nas cidades. Olha aí, entrando na casa do cara. Olha para você ver o ninho, velho. Olha só para você ver o ninho. E assim, cada ano vai ser pior. Cada ano. Não pense você que vai melhorar. Só piora. Só piora. Isso aí é em Nova York. E não acha você que no Brasil que não vai acontecer, não? Que no Brasil vai acontecer também. E nós temos um outro vídeo aqui, olha lá. Olha só. Isso vai acontecer no Brasil também, cara. Olha aí. Os caras tudo inundados, ó. E outra coisa. Nova York já é uma cidade que está afundando, porque está muito próximo do mar. Aí, você tem esses problemas. A humanidade não acostumou a comer os alimentos importantes. Então, mandioca. Você, por exemplo, você pode criar cabra, coelho. Você pode criar outros animais, né? A cabra, você tem couro. Assim como ovelha também. Você tem couro. Você tem carne. Você tem leite. É um excelente animal. E que consome muito menos. E aí, assim, desde que eu não seja aquelas cabras malucas que os caras inventam, né? Mesmo aquelas cabras que eles modificaram para dar 10 litros de leite. Aí também não dá, né? Então, assim, a humanidade, ela foi condicionada a comer arroz, feijão, 4h da feira de tarde. É isso aí. No Brasil. Nos Estados Unidos, hambúrguer. Os fast food. Na Ásia, é arroz. Tá com o telado, é arroz, mano. Aí eu digo para vocês, todos esses alimentos são peculiares e difíceis de fazer. Então, o primeiro fim do mundo, ele é alimentício. O que vai acontecer? Preto. Ó, começa a faltar alimento. Ok? As pessoas vão começar a ficar desesperadas. Lei de oferta e procura. Se você tem pouco alimento e tem muita procura, os caras vão começar a aumentar o preço. Pô, se você precisa comer e tá faltando alimento, o arroz que tu paga 20 reais vai pagar 80. E aí vai aumentar o índice de criminalidade, vai começar uma grande, um grande Mad Max. E esse é o primeiro sintoma. Então, quando perguntaram para o Robô Sofia, quando perguntaram para a Alex do fim do mundo, os caras imaginaram isso aí, ó. Mudanças climáticas, dificuldade de plantação, as pessoas estão com fome. E simplesmente, esse é o primeiro obstáculo. O primeiro obstáculo. Aí é o fator alimentício. Então, o primeiro obstáculo é esse. Segundo obstáculo, as pessoas moram nas cidades. Quando tem inundações, o esgoto não funciona. Água potável, você não tem. E, inclusive, eu já estive nessas regiões na Europa. E, assim, aqui é a América, né? Mas eu estive na Europa. E a água que os caras bebem é água de garrafa. Porque a água que vem da torneira não é potável. Então, assim, meu irmão. É tudo programado para você não sobreviver. Para você não sobreviver. Aí é o que eu digo para vocês. Por isso que a Bíblia fala para morar no campo, para morar isolado. As pessoas por causa disso, cara. Por que Abraão se separou de Ló? Porque o cara queria morar em Sudônia. Morar na cidade. Abraão falou, eu vou para a cidade. Eu não vou para a cidade. Cidade é um antem de pecados. E aí, é o qual fala. Então, o primeiro obstáculo é esse. Ele é clima e alimento. Então, você vai ter chuvas, granizo. Você vai ter grandes inundações, desabamento. Vai ter um inferno. As pessoas vão ficar presas, ilhadas nas cidades. Faltando comida, faltando combustível. Grandes depreciações. A coisa vai para o ralo. Isso não demora muito. Não tarda muito. Pensa em você. O que vai demorar, o que não vai demorar. Então, esse é um B.O. que existe. E fora o B.O. do alimento. Qualquer ser humano que ficar três dias sem comer, o cara, pensa comigo. O QI do brasileiro, que foi o teste realizado em 2003, e olha de 2003 para 2023, são 20 anos. E o brasileiro, naquela época, lia oito livros por ano. Hoje em dia, o brasileiro não lê oito livros por ano. Naquela época, o QI do brasileiro era 87. Hoje, eu arrisco dizer que não se atende a alguma coisa. Naquela época, de 2003, o ser humano era mais burro do que um chimpanzé. O brasileiro, né? O QI de um chimpanzé, de um orangutango, era 90, 92. E no brasileiro, 87. O QI de uma pessoa com síndrome de Parará por Uruco e Linho da Páscoa, Dau, é 92. 93. O QI de uma... Às vezes 95. O QI do brasileiro, 87. O brasileiro é mais burro do que... Eu não vou nem poder falar essa palavra aqui. Nem vou falar. Nem vou falar aqui. Eu vou te falar uma coisa. O que você acha que vai acontecer quando faltar comida? Se tratando desses animais, desses primatas. Os caras vão dar a louca no cangaço. Vão dar a louca no cangaço. E aí, é o que eu falo pra vocês. Vem a desolação. Não pense em você que não vem. Então, quando fizeram a pesquisa com a Alexa, quando fizeram a pesquisa com a Robosofia, pô, a Robosofia não pensou assim, um dia pode cair um meteoro na Terra e causar extinção dos seres humanos assim como foi a extinção dos dinossauros. Ah, uma erupção solar como prevista pelos maios, o fim do mundo. Ah, o rucão do Yellowstone pode despertar e destruir todo o planeta. Os caras não pensaram nisso, velho. Eles não pensaram nisso. Não foi isso que a inteligência artificial chegou ao consenso. O consenso da inteligência artificial chegou é que a humanidade, ela se tornou um animal atípico à natureza. Ninguém planta, ninguém caça, ninguém preocupa com a sua segurança, ninguém quer ter muitos filhos, a humanidade está envelhecendo, hoje em dia ninguém quer mais ter filho, a dificuldade de plantio só está aumentando, só aumenta, e aí daqui a pouco arroz vai ser um alimento difícil de plantar no Brasil, mudanças no clima fazendo com que o Amazonas seque e lá no Oriente Médio se torne água em abundância, começam todas essas mudanças e aí ninguém está preparado para isso, e aí evidentemente a fome vai assolar o mundo, e com a fome vem guerra, porque as pessoas vão guerrear. Por exemplo, Estados Unidos, se ele descobrir que tem comida na Ásia, vai falar que tem um terrorista fodido lá, meu irmão, e pronto, e vão entrar lá com força. Então é fome, da fome vem pra guerra, da guerra, meu irmão, vai vir a morte, o desespero. Então assim, o mais provável dos apocalípticos que aconteçam é clima e fome. Ah, mas o governo, o governo é sempre o último a cair, meu irmão, o governo sempre é o último a cair. Então se eu tivesse que apostar uma ficha, seria nisso, seria nisso. Tu vê a Amazônia secando, tu vê o Oriente Médio inundando de água, tu vê regiões que eram frias ficando quente, regiões que eram quentes ficando fria, granizo fodido destruindo tudo, né, então você vê toda essa mudança, aí você começa a entender, ó, peraí, realmente a coisa tá ficando desse jeito, né, ocorre a dificuldade de plantar, logo, né, a sobrevivência tá ficando difícil. E aí as pessoas vão ter que se mudar pra cidade, pra sobreviver, ficar mais fácil sobrevivência, só que vai ter o controle social muito mais forte. Então basicamente foi essa a alegoria da inteligência artificial. e coisa de 20, 30 anos, cara, de 20, 30 anos. Irmão, só que se eu der pra Amazônia, você vê que já tá seco. Então pega, deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês aqui, pra vocês entenderem um pouco mais, ó, ó, só pra vocês entenderem aqui, ó, ó, deixa eu pegar a imagem aqui, ó, ó, seco, 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 ó, ó, seco, navio encalhado, ó, seco. Tipo, ó, 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 tá vendo, ó, o rio seco, tudo seco, meu irmão. Olha só, recorde de secas, ó. Isso aqui tudo era rio, ó, olha como é que tá seco, ó, deixa eu pegar a imagem aqui, ó. Olha como é que tá seco, tudo seco, ó, tudo seco. tá vendo? Ó, última pior que ser que nos últimos 100 anos ó, tu pega o Rio Amazonas não, sério deixa eu só pegar aqui, ó só pra vocês entenderem, deixa eu pegar aqui Rio Amazonas deixa eu pegar a imagem aqui, ó, tu pega o Rio Amazonas, meu irmão, tu olha pro Rio Amazonas pô, isso aqui é o Rio Amazonas olha aqui como é que ele ficou tá vendo? Tá secando cara, tá mudando, o bioma ele tá mudando, tá mudando agora quer ver só Rio Eufrades deixa eu ver se eu acho ele aqui, né olha só a coisa tá mudando, meu, lugar que era seco, agora tá tendo muita água tá tendo muita água meu irmão, aí tu pega como é que é o nome daquele lugar, gente inclusive tem uma região no Oriente Médio tá tendo mudação de água, ó Oriente Médio que coisa que a gente acha aqui meu irmão, o negócio tá enchendo de água lá o negócio tá tá ficando do surdo de água água coisa que em outra hora não tinha, cara outra hora não tinha então tá mudando, mudando a região do Amazonas que era água tá ficando seca e o Oriente Médio tá tendo abundância de água, cara tá Oriente Médio profecia vou botar aqui Rio deixa eu ver se a gente acha tá ficando absurdo, cara né Rio Jordão olha só tá ficando absurdo os caras olham pro pro Rio lá e falam pô, não era fácil o negócio tá cada vez aumentando de tamanho tá aumentando de tamanho então qual que é o a moral da da história pra vocês pra vocês entenderem tá ocorrendo essas mudanças tá ocorrendo essas mudanças e nitidamente a humanidade não tá preparada a inteligência artificial chegou à conclusão que a humanidade não tá preparada é tanta é tanta pincumanha as pessoas ficam assim ai será que eu sou homem ou sou um gafanhoto ah será que eu devo fazer uma questão na rede social ou eu devo trabalhar a humanidade tá tão mesquinha mas tão mesquinha e os problemas só tão aumentando que vai chegar um momento que a humanidade essa geração de agora ela não vai conseguir dar conta desses problemas não vai conseguir e serão problemas que só vão se aumentar intensificar e ai a consequência disso vai condenar todo mundo cara é questão de 30, 40 anos no máximo tá por isso que a inteligência artificial falou 2040 2030 2050 vocês já podem imaginar aí que vai começar a extinção a extinção bruta por causa disso e ai é o que eu digo pra vocês você vê lá Nova York em Águia imagina daqui a 10 anos imagina 2033 os caras a inundação vai chegar no terceiro andar dos freds tipo assim lugar vai pro ralo vai ter cratera fissura vão deixar de utilizar aquela cidade aí vão ter que pegar uma outra cidade a coisa vai ficar pesada por isso por isso que a gente tem sempre que olhar pros nossos ancestrais por que que os índios sobreviveram 2, 3 mil anos por que que os caras não quiseram morar na cidade o que que os caras fizeram o que que os caras comem o que os índios mais comem é peixe e mandioca peixe e mandioca é claro eles fomem outra coisa fomem outra coisa mas a dieta número 1 de índio é mandioca e peixe porque a mandioca um pé de mandioca dá 28kg de mandioca e um pé você pega os talos da mandioca com um único pé você planta um 100 pé de mandioca você vai ter tipo 100 vezes 28 2 3 toneladas de mandioca pra comer 3 toneladas em um ano e a mandioca não estraga você faz uma gestão que você vai ter mandioca todo dia pra comer a tribo inteira e peixe tem abundância no rio é abundância então os caras fazem isso peixe e mandioca peixe e mandioca e tem índio que vive 100 105 anos eu acredito que extinção da humanidade não vai ser The Walking Dead não vai ser uma coisa mais ou menos assim vai ser mais ou menos assim e não tarda muito não não estou dizendo que você tem que se preparar pra apocar então é isso mas você vai ver você vai ver o preço das coisas subindo arroz todo mundo come arroz eu não como velho eu não como arroz não como feijão não como trigo não como pode ser que um dia na minha vida eu venha comer por exemplo eu vou viajar pra algum lugar pode ser que eu coma mas cara já tem mais de 50 dias que eu não como arroz feijão e trigo não como a minha dieta é em carne fruta, verdura fruta e legume daquilo que eu posso plantar por exemplo eu adoro muito melancia eu planto melancia eu adoro muito melão eu planto melão eu gosto muito de comer frango coxa, contra coxa asinha eu tenho galinha gosto muito de comer ovo eu também tenho ovo outra coisa cabra eu vou começar a colocar a partir de janeiro mas outra coisa já boticaba eu tenho muito pé de aboticaba tudo aquilo que eu como eu tenho plantação de morango plantação de pimentão plantação de oroponópolis plantação de maracujá plantação de uva plantação de figo plantação de tudo que você pode imaginar tudo plantas, medicina tudo plantado assim algumas eu não estou conseguindo colher porque são muito novas outras eu já estou colhendo tipo limão siciliano eu já tenho produzindo então essas coisinhas pequenininhas eu tenho produzindo ah, mano não, cara isso aí é só um teste só pra gente ver a minha meta é não precisar de nenhum alimento da cidade, cara eu só não consegui produzir sal açúcar eu plantei cano de açúcar plantei até mais ou menos uns 40 dias que eu plantei cano de açúcar plantei tanto da roxa quanto da convencional mandioca eu plantei mais ou menos 150 pés de mandioca é muita mandioca é muita mandioca plantei demais e então assim só sal o único alimento que eu não consegui produzir foi sal mas mesmo assim não é alho eu consigo plantar mas o sal é existe uma planta que ela produz sal uma planta bem específica eu não sei se é rosa uma planta sal de rosa uma planta que produz sal pessoal lá no Amazonas eles produzem sal com essa planta eu até cheguei e pensei a produzir sal com essa planta pra ver mas sal não é tão necessário entendeu o sal ele não é tão necessário é necessário pra você temperar a comida e tal mas ele não é outra coisa ai meu Deus eu vou morrer só que falta o sal a única coisa que tá me faltando água a gente tem água em abundância mas basicamente é o sal é a única coisa que tá faltando assim eu não estou sobrevivencialista eu não estou sobrevivencialista eu só eu só moro no mato eu moro no mato eu planto as coisas entendeu a minha meta é me tornar autossuficiente porque o dia que o arroz chegar a 100 reais o quilo sei lá tipo 100 reais o quilo não já chegou você pega o arroz 5 não 100 reais o quilo perdão o dia que o arroz chegar 100 reais 5 quilos o pacote e tiver restrição eu tava conversando com um aluno meu o cara tá lá na Alemanha e ele não consegue comprar ovo cara tipo assim ele só pode comprar uma cartela de ovo no supermercado tipo 12 ovos por semana um pacote não sei o que por semana ele não consegue comprar muita coisa muita quantidade só uma certa quantidade se os caras tão fazendo isso na Europa imagina depois mas fica aí a dica pra vocês é só pra vocês entenderem não tô dizendo que o mundo vai acabar longe disso não é isso não é essa a proposta do vídeo mas eu tô dizendo pra vocês que as coisas vão se dificultar e aí a resposta tá na Bíblia pô o que é a Bíblia os caras morando no campo cuidando de ovelha plantando é mais ou menos nessa pegada bom voltando por aqui espero que esse vídeo tenha gostado a mente de vocês quem quiser conhecer meu trabalho participar da nossa nossa chave a gente tem uma chave dentro do grupo que é uma comunidade que você ajuda que ensina a plantar quem quiser meu contato pessoal links na descrição tenho certeza que vai ser algo gratificante pra vocês tá bom vou ficando por aqui fique na paz a gente tem uma chave que eu vou ficando por aqui